Uma nova lei para ampliar os tipos de crimes cometidos contra imigrantes e que podem levar a um caminho de legalização aqui nos Estados Unidos. E não só isso, gente. Eliminar também os limites para o visto U e também conceder autorização de trabalho mais rápida para os imigrantes que estiverem com seu processo em análise. Essa legislação é bem interessante e ela foi introduzida por quatro democratas no Congresso. Eu vou explicar para vocês o que consiste a Wise Act no vídeo de hoje aqui no canal. Então, assiste até o final para entender bem essa notícia, viu, gente? E aí, meu povo? Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva bem rapidinho, viu, gente? Não custa nada, é só clicar no sininho que você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo. Aqui eu estou sempre falando de Estados Unidos. Se você já é um seguidor e está sempre assistindo os vídeos daqui, já pode pular essa introdução, viu, menino? Vai direto lá para a informação porque você já sabe o que é essa introdução que eu faço aqui no início do vídeo, viu? Mas para você que é novo, assiste até o final e se puder me segue lá no Insta, gente. Estou sempre compartilhando muitas dicas diferentes por lá também. Eu tenho meu Insta pessoal e também tenho meu Insta profissional da Start, viu? Se você quiser, inclusive, um suporte profissional, você que é imigrante e deseja um suporte tanto na questão imigratória quanto na questão profissional para os Estados Unidos, lembra da gente. A Start justamente foi desenvolvida para isso, para ser um hub e para te ajudar em todas as questões. Então, entre em contato com a gente. A gente tem aqui o nosso site e também o nosso WhatsApp de atendimento. Fala com a Jana, nossa assistente de atendimento. Ela vai poder te dar todas as informações sobre como funcionam os nossos suportes. Bom, gente, vamos falar então da Wise Act, essa lei, essa legislação que foi introduzida no Congresso por quatro congressistas democratas, justamente focado no quê, gente? Imigrantes que sofrem algum tipo de abuso ou crime aqui nos Estados Unidos. É exatamente isso, viu? Lembra que a gente já tem, por exemplo, o VAWA, que é para justamente imigrantes vítimas de violência doméstica? A gente também já tem o Vistu, que tem várias categorias de crimes que são cometidos contra imigrantes e que vale também o caminho de legalização aqui nos Estados Unidos? A questão é que eles querem aumentar os tipos de crimes que são cometidos em solo americano contra imigrantes. Eu achei bem interessante, inclusive, eles colocaram aqui um resuminho quais seriam esses crimes. Bom, tem os crimes de ódio, perfeito! Imagina só crime de ódio agora poder levar a um caminho de legalização nos Estados Unidos. Até porque, ah, Dani, mas tem a liberdade de expressão. Tem, mas tem limite para tudo também, né, gente? Crimes de ódio, muitas pessoas são mortas em função disso. Então, eles querem colocar crimes de ódio, abuso infantil, muito bom também. Gostei bastante abuso infantil, porque a gente sabe que tem muitas crianças que sofrem isso aqui também nos Estados Unidos. abuso de idosos também, achei bem interessante. Também tem aqui essa tipificação também para ser inclusa nessa questão, nessa legislação. Bem como também conceder proteções para crianças abusadas, enteados, olha aí, ó, cônjuges e pais de imigrantes sobreviventes. Gente, incrível! Adorei essa legislação. Bom, a gente sabe, né, que ela tem um caminho aí pela frente ainda, mas ela foi introduzida, então, por esses quatro congressistas democratas, né? E agora eu vou acompanhar também o avanço da Lei Wise no Congresso para ir poder atualizando vocês. Mas vou falar sobre o que consiste, tá? A Wise tem mais questões, tá, gente? Eles querem eliminar os limites para o visto U e o status especial de imigrante juvenil, que é o SIGS também. Eles querem conceder autorização de trabalho a sobreviventes enquanto seus pedidos estiverem pendentes ou seja, pessoas que foram, que são enquadradas nesses tipos de crime e entram com um processo, por exemplo, emigratório, elas vão poder receber autorização de trabalho enquanto os pedidos ainda estão sendo analisados ou enquanto eles ainda estão pendentes também. Proibir a detenção e deportação de imigrantes sobreviventes desses tipos de crime enquanto seus casos estiverem pendentes. Limitar o uso ou a divulgação de informações pertencentes aos imigrantes, que são, no caso de processos de VAWA, vistos T, vistos U, o SIGS ou de um sobrevivente imigrante pendente também. Restringir a fiscalização da imigração em certas áreas protegidas, incluindo qualquer abrigo para violência doméstica, centro de crises de estudo, nem vou falar a palavra, vocês sabem, de violação, centro de visita supervisionada, centro de justiça familiar ou prestadores de serviços para vítimas, entre outros locais. Garantir que esses imigrantes que sofreram esse tipo de crime aqui nos Estados Unidos, tenham o apoio necessário para prosperar e reduzir a dependência de abusadores, fornecendo acesso a certas assistências, incluindo assistência temporária para famílias necessitadas, suplemento, ou seja, uma renda suplementar também, e também, gente, a questão do Medicaid e serviços sociais também. Enfim, essa legislação, conforme eu falei para vocês, ela foi recém introduzida, então, por esses congressistas democratas, fala justamente em expandir os tipos de crime, ou seja, incluir mais crimes nesses processos, até porque o visto, ele já existe, né, o VAWA também já existe, mas ele tem a limitação na tipificação de crimes, né, e colocando aí questão de crimes de ódio, abuso infantil, abuso de idoso, olha quantas coisas a gente pode conceder, porque muitos imigrantes sofrem esse tipo de crime e, infelizmente, eles não conseguem levar adiante isso, porque eles podem, sim, fazer um BO, pode ocorrer uma investigação, mas eles não têm nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de rede de apoio para crimes assim aqui nos Estados Unidos, e também não tem nenhum tipo de caminho para uma legalização também. Colocando esses crimes, obviamente, a gente amplia aí de muitas vítimas que sofrem desses tipos de crime e que vão poder aplicar para um processo de legalização aqui nos Estados Unidos. Bom, achei interessante e eu quis trazer para vocês de forma resumidinha aqui no canal. Então, gente, como eu sempre falo, né, o canal é um canal de informação, estou aqui para passar a notícia para vocês e se vocês gostaram, já deixa o like aí, deixa o like para ajudar a Dani, que é importante, viu? Não sei se deixar o like. Já se inscreveu? Ainda não? Se inscreva, viu, gente? É bem rapidinho, não custa nada, é só clicar aqui no sininho que você já vai ser um inscrito do canal e vai ficar, ó, por dentro de tudo que acontece aqui. Se você quiser o nosso suporte para Start America, lembra que tem, viu? A gente tem aqui o nosso WhatsApp de atendimento e o nosso site também. Start, ó, está cheia de novidades. A gente tem uma novidade maravilhosa para contar também, mas enquanto a novidade não chega, temos vários suportes prontos para te ajudar, tanto na questão profissional quanto na questão imigratória, que é muito importante também. Para você que já está em solo americano ou você que pretende vir para cá também, então entra em contato com a gente, viu? E se você não me segue no Insta ainda, me segue lá é rapidinho, gente. Não custa nada. Eu tenho o meu Insta pessoal onde eu falo de notícias, tiro dúvidas de vocês, a gente fala, dialogo um pouquinho sobre a vida nos Estados Unidos e também tem o Insta da Start. Lá a gente fala mais sobre processos imigratórios, enfim, tiramos dúvidas de vocês sobre processos em si. Então entra em contato com a gente para mais informações também, viu, gente? Bom, eu fico por aqui. Assim que eu souber mais alguma movimentação dessa legislação, pode deixar que eu vou trazer para vocês aqui no canal, viu, gente? Bom, e outras legislações eu estou, ó, de olho. Por enquanto ainda não teve nenhuma movimentação nem na questão da lei da dignidade ainda, tá, gente? Assim que tiver uma movimentação realmente importante, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou atualizando. Um beijo grande, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.